Que nega insistente, viu véi? É hoje que eu boto essa mulher pra correr Sai pra lasca, moça! Vou te mostrar que eu faço assim Te deixo bem louco, caído por mim Se tu encostar seu corpo em mim Eu te deixo rendindinho Tenho a ideia pra você Para não se aproximar Mexeu com homem casado Calarica pra apanhar Tô sabendo que você Pegou até o vizinho Você é Maria Vassoura Vai largando o meu negu Eu te jogo a pedra Mesmo longe você tá deixo careca Seu cabelo vou cortar Você é uma quinga No seu braço eu vou pergar Me dei essa sua miséria Você é traíra Sua roupa vou rasgar Sua rapariga Pro meu pai pare de olhar Mulher bandida No seu olho vou furar Sua lá é ela Lá é ela Eu vou te, eu vou te, eu vou te esbagaçar Eu vou te, eu vou te, eu vou te fazer chorar Eu vou te, eu vou te, eu vou te escarregar E você, e você, para sempre vai lembrar Eu te dei a minha ideia Eu te amo, 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 eu